Bom dia, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre uma estratégia é como localizar os outros motoristas Uber Então, vamos definir primeiro A Uber, ela trabalha com o sistema de ranqueamento e fila virtual ou seja, o motorista que está há mais tempo esperando vai ter a chamada primeiro por isso que se vocês ficarem lá no aeroporto onde tem um monte de Uber na rodoviária onde tem um monte de Uber no miolinho ali do Batea onde tem um monte de Uber vai demorar mais para o aplicativo de vocês chamarem, piazada Então, como que a gente faz? A gente vê onde tem outros motoristas Ubers e sai fora não precisa sair muito longe uma, duas, às vezes três quadras vai fazer toda a diferença para vocês, piazada Eu faço isso e tem funcionado bem Como eu sei onde estão os outros motoristas? É através do aplicativo do passageiro Então, tem o Uber Driver ali, que é o aplicativo do motorista tem o aplicativo da Uber normal, que é o aplicativo do passageiro aquele que tem o iconezinho preto Baixem aí no celular de vocês, se vocês ainda não tiverem Eu acredito que praticamente todos os motoristas têm também a gente nunca sabe quando vai precisar ser passageiro Mas assim, você baixa e quando você abrir você vai estar conectado lá com o teu aplicativo da Uber Você abrir, você vai ser uma bolinha azul Beleza? E em cima da bolinha azul vai ter um carrinho Esse carrinho é você Todos os outros carrinhos em volta são outros motoristas Ubers Então, abre ali, olha 5, 10 segundos e veja se os outros carrinhos estão parados ou se os outros carrinhos estão andando Beleza Conseguiu visualizar ali? Tem ali 2 carrinhos parados? 3 carrinhos parados além de você? Talvez dê para esperar Vai precisar 2, 3 chamadas A próxima vai ser ali Mas se você abrir e tiver 5 carrinhos 10 carrinhos, 20 carrinhos Pesado Sai fora porque vai demorar muito tempo Então, enquanto vocês estiverem naquele miolinho ali vocês vão ser praticamente o último da fila porque vocês acabaram de chegar Beleza, pesado? Essa é a minha estratégia É isso que eu tenho usado Eu não fico amontoado em rodinha de Uber Fui lá no... Na sociedade hípica do Paraná Pô, cheio de Uber parado lá Eu estava na rua andando Tinha deixado umas meninas numa corrida do Tarumã Estava voltando para ir para o centro Estava descendo a Vitor Ferreira do Amaral para eu voltar para o centro Me chamaram na sociedade hípica Tinha lá 2 Uber já conversando Eu desci ali e tal E os caras falam Pô, a gente já está aqui Já está parado faz uns 20, 30 minutos aqui E não toca e tal Falei, pá, cara Eu estava lá na rua Estava indo para o centro E meu aplicativo me chamou Aí os caras Pá, mas essa Uber é tudo errada Não sei o que e tal Por quê? Tem prioridade quem está em corrida E tem prioridade quem está andando Provavelmente eles estavam ali Esperando alguma galinha morta Mas essa galinha morta não ia vir Eles estavam parados ali E a Uber vai dar prioridade Para o motorista que está andando Beleza, piazada? Então é isso aí Você ficar em bolinho de Uber Não é vantagem nenhuma para vocês Primeiro que eles vão ficar falando Contando mentira Que ganham 400, 500 Que ganham 30 mil por mês Segundo que eles vão falar Que pega um monte de mulher Dirigindo Uber Coisa que também é mentira E é isso aí, piazada Não fiquem naquela rodinha Não fiquem naquele bolinho Abra o aplicativo de passageiros de vocês Visualizem qual lado tem menos Uber Se você quiser ainda Dá para você ir andando com o carro Com o aplicativo do passageiro aberto E você vai ver que o mapinha da Uber Vai atualizando E vai chegar um momento Que não vai ter outros Ubers em volta de você Beleza, piazada? Essa é a minha estratégia É assim que eu trabalho Estou passando aqui o caminho para vocês Beleza, piazada? Tudo de bom para vocês Ah, o recado, recado, recado Se quiser ser motorista Uber Tem o meu link aí Se quiser ser entregador da Uber É o mesmo link Se quiser ser motorista 99 Pop É o mesmo link É o link de baixo Tem a minha página do Face Se estão gostando dos vídeos Dá o like Deixe o comentário de vocês Se tiverem alguma sugestão Alguma crítica Alguma coisa Comenta aí nos comentários Se quiser falar comigo Tem minha página no Face Tem meu Instagram aí Beleza, piazada? Tudo de bom para vocês Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí